Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos fazer uma parte aqui do Jardim Santo Antônio em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora o nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que tá embaixo. Deixe seu like e aperte o sininho porque estamos começando agora. Estamos começando aqui na rua Confúcio. Então vamos lá, vamos explorar esta parte aqui hoje do Jardim Santo Antônio, no segundo sub-distrito de Santo André. Vamos que vamos! Um trecho bem residencial, como vocês podem notar aí, bem tranquilo, bem arborizado. Só a rua aqui que tá com uma odulação atrás da outra, né? Mas tudo bem. Então vamos subindo aqui a rua Confúcio. Uma árvore que bonita aqui, bastante... Ah, é uma pracinha. Vou pegar um pouquinho a pracinha aqui pra vocês verem aí, olha que legal. Pessoal brincando um pouco aí. É isso aí, então um trecho puramente residencial do bairro aqui do Jardim Santo Antônio. Então vamos lá. Então pegamos a rua Confúcio. Aqui nós vamos pegar um trecho da rua Capitão José Antônio Lagareiro. Aproveitando aí que hoje estamos com um dia, com um bonito sol aí hoje, né? Hoje parou de chover um pouquinho, então vamos aproveitar aí. E então vamos entrar aqui agora na rua Japão. Vamos entrar aqui na rua Japão e já vamos pegando mais algumas travessas aqui do Jardim Santo Antônio. Vamos lá. Isso aí, vamos entrar na rua Comodoro aqui. Aí saímos ali da rua Japão, que ela é um pouco mais movimentada e tem algum comércio, para o interior do bairro novamente, que como vocês podem notar aí já está mais tranquilo, né? E o asfalto aqui, bastante ondulado, continua, viu? Deixa eu ver aqui. Ai, o subidão. Vamos pegar esse subidão aqui um pouquinho? Espera aí. Ah, vamos lá. Opa! Nossa, olha só, hein? Mas esse aqui, essa valeta não ganhou lá da Vila Guarani, aquele lá foi o pior até hoje. Então entramos na rua, deixa eu ver aqui, estou desviando aqui da obra um pouquinho. Rua Cambizes. Então bem residencial, é todo um núcleo do bairro, né? Então é isso aí. Puramente residencial, casas, no máximo esses predinhos aqui, como vocês podem ver, de dois andares. E aí não temos a presença aqui de edifícios, né? Aqueles edifícios bem altos. Tem isso aí, rua Cambizes aqui. Só que eu adendo aí para o asfalto, o asfalto está bem remendado aqui. Está tão remendado, que fica extremamente ondulado. E aí o carro sacode muito forte. Então vamos lá, rua Japão e vamos entrar aqui, rua Anatólia. Então vamos pegar ruas bem locais aqui nessa parte, né? Do Jardim Santo Antônio. É isso aí, ó. Novamente aí a presença de residências. Ah, tem uma equipe da Sabesp aí, né? Está fazendo obras. Então, rua Anatólia. Então vamos lá, vamos explorando aqui no interior do Jardim Santo Antônio. A valetinha ali embaixo, olha. É isso aí. Então agora nós vamos pegar para cá. Vamos descer aqui. Vamos pegar mais uma rua aqui. Rua Elbeia. Então nós estamos saindo de um ponto alto e vamos lá para baixo. Um dos belos desníveis aqui do Jardim Santo Antônio. É isso aí, olha lá. Rua Elbeia, então. Olha só essa valeta aqui na frente em desnível. É um desafio, ó. As leis da física aí, né? Então vamos lá. Aqui nós entramos agora na rua Professor Wagner. Estamos indo lá. Vamos então, continuamos a descida aqui. Então vamos que vamos. É isso aí. Então, rua Professor Wagner. É aqui o predomínio, como vocês podem detectar no visual, o predomínio de residências. Então aqui não tem um prédio de dois andares aqui, mas edifícios mais elevados só ali ao longe no visual. Aqui mesmo não temos nenhum. Então terminamos aqui a rua Professor Wagner. Nós vamos entrar à direita aqui na rua Japão. Aqui a gente tem umas travessinhas aqui ainda para contemplar nesta região do Jardim Santo Antônio. Então vamos lá. Rua Japão. Aqui o asfalto está um pouco menos ondulado, mas também tem as suas ondulações aí, né? Tem jeito, né? Uma faixa elevada aqui, deixa eu ver. Ué, essa aqui está bem elevada, hein? Nós vamos pegar mais umas travessinhas aqui à direita agora. Aqui já tem circulação de ônibus, né? Uma rua já mais importante aqui da região. Esse trechinho aqui, ó. Rua Justiniano. Está lá na placa Jardim Santo Antônio. Vamos seguindo aqui pela rua Justiniano. É uma rua sem sair daqui. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que é aqui? Deixa eu ver. Vamos ver. É, é uma rua bem curtinha. Então a gente pega aqui no visual, ó. A gente já dá uma rézinha aqui, porque é bem curtinha. Já dá para contemplar só adentrando aí um pouquinho na rua. E a gente volta aqui para a rua Justiniano. Olha o desnível aqui. Ah, tem uma outra travessa aqui, viu? Que eu estou me lembrando, me recordando. Então pera aí um pouquinho. Nós vamos dar uma, literalmente, uma volta no quarteirão. E a gente contempla a travessa aqui que não pode escapar. Então vamos que vamos, né? Aqui um trechinho, né? Estamos repetindo um trechinho na rua Professor Wagner. E esta rua aqui, ó. Vamos lá. É. Essa é a finalidade. Vamos que vamos. Olha lá. Já num subidão. Então vamos lá. Travessa Carmen Miranda. É, olha aí, ó. Estamos aí dentro do núcleo. Estamos no núcleo do Jardim Santo Antônio. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Se entrar, se alguém ali, eu ia estar perdido. Eu ia ter que esperar. Então vamos lá. A rua é bem estreitinha. E ela é em mão dupla. A gente está aqui na esquina. Bom, então dá pra ir, né? Não tem movimento aqui. A gente está retornando aqui à rua Japão. E agora sim nós vamos prosseguir. Nós vamos repetir aqui o trechinho inicial da rua Justiriano. E aí sim a gente vai prosseguir lá por contemplá-la por inteiro. Depois nós vamos pegar uma outra rua lá do outro lado. Que está faltando aqui desse trechinho do Jardim Santo Antônio. Olha que legal aqui. Muito alto. Mas olha o desnível. E o Hospital Bartir ali ao fundo. Ali na Alfredo Maluf, né? Vamos lá. Então, rua Justiriano aqui. E aí nós vamos entrar numa rua aqui. Rua Alexandreta. Olha que praça legal aqui. Praça Bernardino Sanchez Martínez. Vamos lá viradinha pra gente contemplar a praça? Vamos lá? Olha aí que legal. Pessoal passeando com o cachorrinho, se divertindo. Bem, bem tratadinha a praça aqui, viu? Bem bacana. É isso aí. Então vamos subir agora. A rua. Alexandreta. Então vamos lá. Nós estamos no núcleo aqui do Jardim Santo Antônio. Vamos que vamos. Olha uma outra pracinha aqui. Olha uma outra praça. Olha quanto desnível. Ixi, tem uma rua ali sem saída, mas não dá pra entrar não. Muito estreita, hein? Vamos contemplar aí pra lá. Ali chama Rua Sampaio Vidal. Olha lá. Mas é bem estreita. Ali eu não consigo fazer manobra, hein? Praça Olimpio Lourenço da Silva. Legal, hein? Vamos que... Vamos ver. Amarro o subidão. Vamos ver se o carro vai reduzir a marcha. Quer ver? Vamos ver. Não, ali foi. Olha. É muito íngreme, gente. Vocês não fazem ideia. Aí ainda tem uma curvinha pra esquerda. Diversões aqui no Jardim Santo Antônio. Bem bacana. Isso aí. Faz parte do show, né? Continuamos aqui na Rua Alexandreta. É isso aí, ó. Já contemplamos todas as ruas, né? Principalmente as ruas locais deste trecho aqui do Jardim Santo Antônio. E, sendo assim, nós podemos encerrar esta parte com chave de ouro. Tá chegando agora o nosso canal? Perte o botãozinho, se inscrever que tá embaixo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E, diretamente aqui da Rua Alexandreta, no Jardim Santo Antônio, em Santo André, São Paulo, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui! Fui!